Perder um tempo olhando as de cem, pra ver se compensa fazer um refém Sinto prima tipo um cheiro de piscina, imagino as quatro mina tomando sol e licor Aí já lembro da família, me dá uma bete fodida, sensação de despedida dessa vida de rancor Vim pra não fazer história, são marcas na memória, sangue nasce a glória Se for pra fazer gol eu vou jogar, vai ser vitória Segundos fazem hora, se o céu abriu só bora, temos tão pouco tempo pra brincar Os otários brigando por hype, eu tô trabalhando buscando uns nikes Quando bater na foto cem mil likes, eles vão saber que eu não tô mais de baixa